E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tem a Meta, sejam todos bem-vindos. Todo dia de manhã a gente faz o giro rápido do mercado, a gente dá uma olhada no mercado aqui fora, mercado lá fora, mercado aqui dentro, criptomoedas, commodities, ver se tem alguma notícia relevante que pode impactar o mercado, alguma coisa para dar um norte para a gente. E é isso daí. Lembrando que a gente já não baseou uma acumulação de compra ou venda, convido você a se inscrever no canal, deixe seu like, dá seu feedback para saber se vocês estão gostando. E é isso daí, boa semana para nós, e boa segunda para a gente, boa semana, bora lá. Hoje o mercado está todo, o americano e o europeu estão em um cenário positivo, não com tanta força, mas sim em um cenário positivo. Lembrando que no final de semana teve bastante queda, se foi relacionado a que teve os dados sobre a inflação que tem nos Estados Unidos, isso acabou afetando bastante, deu uma certa força para o dólar no DXY, acabou impactando as bolsas, repercutiu em bastantes lugares, acabou repercutindo até aqui, a nossa bolsa acabou cojindo também, mas nada não tão considerável, é uma correção normal ainda. Não foi tão pesado como a gente pensou, mas hoje, para segunda-feira, como a gente segue o gráfico, o cenário americano positivo, o cenário europeu positivo. Hoje só a bolsa japonesa do mercado futuro agora está um pouco negativa, mas ela fechou com 3% de queda lá, uma queda bem forte, se for ver. Mas por enquanto agora o mercado futuro da China um pouco baixo, da China praticamente no 0,5% negativo. É esse daí, meio que mais para um âmbito positivo, que possivelmente acaba refletindo no gap daqui e seja muito perto do fechamento, que vai continuar lateral. Lembrando que a gente não tem incerteza, mas acaba dando um norte para a abertura. Hoje o ouro caiu bastante semana passada, ele caiu consideravelmente uma queda bem forte, inclusive jogou ele novamente para uma linha de tendência de baixa que ele estava. Vamos ver se vai ser só um pullback, ele vai continuar subindo, mas caiu bem forte. Hoje ele está subindo 0,8%. O minério de prata seguiu bem parecido, mas hoje está subindo 0,2%. O petróleo está no 0,0% praticamente. Lembrando que a principal referência para a gente é o Brent, que está no 0,5%. Isso pode acabar dando uma certa força para a Petrobras, mas por enquanto não, a gente não sabe, vamos esperar na abertura da Bolsa mesmo. Mas acaba dando uma certa força para a Petrobras. Lembrando que hoje vai ter a abertura dela lá também, do IPO dela, de uma das empresas. Mas quase 0,5% no Brent, que reflete diretamente na Petro. O minério de ferro acabou caindo bastante, ele chegou a 7%, 8% de queda, mas acabou devolvendo consideravelmente, mas ainda está no cenário negativo. Lembrando que a gente olha todas as manhãs as commodities, principalmente petróleo e ferro, porque pesa muito na Petro e na Vale. Se pesa nelas, pesa na nossa Bolsa. Infelizmente, nossa Bolsa está muito sujeita a alterações nesses dois papéis. Acaba sendo ruim, porque a gente fica meio preso a eles. Não necessariamente, não é assim que funciona. Tem vários papéis, os bancos influenciam, mas se de repente elas duas caem, os bancos caem, todas as outras empresas estando positivas, acaba pesando um pouco na Bolsa. Por isso que a gente tem que levar elas em consideração. Inclusive, para saber o ciclo delas. O minério de ferro vinha de uma lateralização bem forte. Ele caiu bastante, voltou rapidamente, continua nessa mesma região de briga de preço. Ele caiu novamente hoje, mas acabou corrigindo. Ele está no cenário negativo, mas continua numa região de briga de preço que ele já tinha anteriormente. Isso pode acabar dando uma certa pesadinha na Vale hoje, mas vamos ver como vai se comportar, mas por enquanto não. O destaque para hoje é das Bitcoins e das criptomoedas. Necessariamente é relacionado a Bitcoin, mas como ela é a base de todas as criptomoedas, lembrando que ela não tem nada a ver com as outras criptomoedas. Elas são independentes. A única coisa que elas podem ter semelhante é o blockchain, que não tem nada a ver com criptomoedas. O blockchain é uma tecnologia que o Bitcoin usa, que acabou deixando o blockchain famoso, mas não tem nada a ver. Mas o Bitcoin acabou pesando bastante. Teve uma questão lá na China. A China está se envolvendo em relacionar o minério de ferro. Ela está colocando em porno taxas e outras medidas para controlar o minério de ferro. E ainda tem uma notícia que o Pablo tinha comentado, eu tinha visto ontem, mas o Pablo também comentou legal, que tem toda a questão da produção, da mineração do Bitcoin. Lembrando que gasta muita energia. É uma coisa de se pensar. Tem toda a relevância disso. O consumo de energia é grande. E lá na China, eles acabaram cortando a energia de uma cidade que tinha muita produção disso e acabou impactando diretamente. E agora de manhã, com o volume financeiro crescente, ela já está com uma queda de quase 10%, que é bem acentuada, mesmo por Bitcoin, está bem forte. Ela perdeu uma região dela muito forte. Ela acabou entrando novamente em uma tendência de queda. Se confirmar esse candle para hoje, lembrando que o dia não terminou. Mas ela entrou em uma queda bem forte. Lembrando que elas não deveriam ter relações uma com outras. Cada uma tem uma finalidade. Mas se você pegar, por exemplo, como ela acaba dando o norte das criptomoedas, o Dogecoin está caindo 20%. A Ripple está caindo 15%. O Ethereum está caindo 14%. Todos eles estavam em uma lateralização e talvez em uma possível oportunidade de compra. Lembrando que é isso que a gente comentou, as criptomoedas estão muito ligadas a notícias. Elas estão suscetíveis a isso. E saiu uma notícia ruim e acabou impactando pesado nelas. O EOS 15% e o Litecoin 15%. Dentre todas, a que menos caiu até agora é o Bitcoin e ele caiu praticamente 10%. Ou seja, é uma queda bem pesada. Se você estava pensando em alguma oportunidade de compra, por enquanto, ela foi desconfigurada. Tem que esperar terminar o dia de hoje, ver como o mercado vai agir. Aqui poderia ser o começo de um fundo, não só aqui, como de várias moedas. Eu tinha comentado com o Ethereum, talvez estivesse armando uma compra. Acaba desconfigurado todas as nossas compras. Tem que esperar o dia de hoje, ver o que vai acontecer. Se vai devolver bastante, se vai armar alguma compra, mas por enquanto não. E toma cuidado, porque não necessariamente é fundo ainda. Sempre fica esperto com isso. A gente manda uma olhadinha no mercado aqui também. O Ibov acabou fazendo aquela correção que a gente comentou. Foi um volume financeiro bem alto. Ele continuou dentro da máxima e da mínima de quinta-feira. Ou seja, a correção foi nada absurda. Uma correção normal depois de várias altas que ele teve. Se você olhar no gráfico semanal, inclusive, ele ainda está bem distante das médias. Ou seja, se continuar a correção, não indica necessariamente já que é queda. Não tem nada a ver com isso. Mas sempre fica atento. Mas até se você traçar um Fibonacci, você percebe que ele está talvez chegando no começo da correção dele. Como o mercado lá hoje está positivo, mas tem toda essa questão do minério de ferro pesando, talvez deixe a bolsa no 0x0 na abertura. Vamos ver no decorrer do dia como vai ser. Mas, por enquanto, nada expressivo para acontecer no gráfico. Se ele continuar aqui, é uma possibilidade. Ele continua lateral, sem possibilidade de compra ou venda, mas num cenário de alta, por enquanto, que acaba sendo bem interessante. O dólar futuro, o Lehmannic undexitilo subiu bem forte. Hoje ele está corrigindo, mas ele teve uma alta muito forte. Isso não acabou repercutindo diretamente aqui durante a semana. Pegou só na sexta-feira, que indicou bastante força. Isso daqui indica que talvez seja o começo de um fundo do dólar futuro para a gente, mas ainda não. É a mesma coisa da bolsa. A bolsa fez uma correção, mas ainda é num cenário de alta. Mesma coisa do dólar. Ele acabou segurando bem forte, mas ainda é um cenário de baixa. Ele está numa mesma região de briga de preço, que ele está desde o começo do mês. Ele chegou aqui dia 2, nessa região de briga de preço, e está até agora aqui. Não foi para cima nem para baixo. A gente segue acompanhando o gráfico. Isso daqui indica uma possível reação. É um candle, mostrando que a força compradora está presente com volume. Pode indicar que ele começa a subir, mas ainda é o cenário de baixo. A gente vai seguir acompanhando. Então, o índice de fundo imobiliário, ele continua corrigindo. Ele está numa região de bastante briga de preço. Talvez aqui seja uma parte para fazer pullback. Não dá para saber, mas ele entrou praticamente num cenário lateral mais para queda. Ele está abaixo das médias. Não está tendo força para subir. Mas a gente segue acompanhando. Lembrando que tem, às vezes, um pouco de relação com o Selic. Conforme o Selic aumenta, pode acabar impactando um pouco nos fundos imobiliários. Mas, a longo prazo, continua ainda sendo a melhor opção para quem quer renda passiva. Mas, aí, vai de cada um. Galera, é isso daí. Bom dia para nós. Bons trades. Operar com responsabilidade. A nossa programação normal hoje para a semana inteira. Alemanha Catarse tem a live de fechamento. De manhã tem a nossa do grupo lá. E obrigado a todos. Obrigado pela companhia. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Bom dia e boa semana para nós. E valeu.